Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova do Colégio Militar, no ano de 2019. Chegamos à questão 9, e essa daí diz o seguinte. O famoso, a questão da Tijuca, tem nas paredes 88 fotografias, 50%, das quais são autografadas por artistas e celebridades. Das autografadas, 25% são coloridas, enquanto as fotografias autografadas não são coloridas. Então, vamos lá. Tem 88. 50%, 50 dividido por 100, isso aqui é a mesma coisa que a metade, né? Porque se eu dividir todo mundo aqui por 50, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Então, 50% é a metade. Então, você vai ter 44 fotografias autografadas. Legal? Aí, das autografadas, 25% são coloridas. Então, 44 vezes 25 por 100. Bem, 25 por 100, o que você vai ter? Se você dividir todo mundo por 25, vai ter 1 quarto. E, por sua vez, 44 dividido por 4, 11. Então, 11 são coloridas. Quer saber quantas não são coloridas, né? Dessas aí? Basta você subtrair 44 menos 11, 33. Então, você tem 33 fotografias aí que seguem esse critério. Então, vai lá, marca a letra C de cachorro louco em uma questão simplesinha, bonitinha, sem pegadinha. Então, é só ler, interpretar e saber porcentagem para matar a questão. Então, é isso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Peço para você deixar um like aí, que isso não te custa dinheiro. Compartilha com os amigos, se gosta do trabalho com os inimigos, se não gosta tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço.